Outro jogo do grupo B era a briga pela liderança, né? Era sim, era Vassouras que está aparecendo no seu vídeo de Grenat e Rio Claro na Arena Sombrão em Vassouras também com portões fechados por conta de punição, jogo válido pela sétima rodada. O primeiro tempo terminou empatado, 1x1, mas depois do intervalo domínio total de Rio Claro, atual vice-campeã. O time fez mais quatro gols, aí só administrou a vantagem, venceu muito bem fora de casa, 5x1. Rio Claro se isola sim na liderança da chave e Vassouras que vinha de três vitórias seguidas podia chegar a lideranças e vencer-se, continua em segundo lugar. Diego, então mostra pra gente como fica a classificação detalhada. Vamos ver então aqui no telão, nas artes que a gente preparou. Grupo A então, a Partido Oférez que já está classificada, primeiro lugar 15 pontos, Piraí com 12, Volta Redonda com 9, lembrando que os três primeiros de cada grupo avançam para a próxima fase. Tatiaia vem em quarto lugar do grupo A com 6, Coatiz ainda não pontuou. Grupo B, Rio Claro é líder com 13 pontos, Vassouras, como a gente disse, permanece em segundo com 9, Barra Mansa com 7, Rezende com 6 e Pinheiral com essa vitória também chegando aos 6 pontos. No grupo C, a gente tem três rios que já está classificada com 15 pontos isolados na liderança, Paulo de Fronten chegou a 9, segundo lugar, Paraty também tem 9 em terceiro, Angra em quarto com 6, Sapucaia em último lugar com 3 pontos, já não tem mais chances de classificação. No grupo D, é aquele único grupo com quatro times, menos rodadas, menos jogos, Mendes em primeiro lugar com 10 pontos, já está classificada, Porto Real em segundo com 4, Barra do Piraí tem 3 pontos, e Valença aparece na lanterna do grupo D com 3 pontos até agora em 4 jogos. E tem mais bola rolando no fim de semana, vamos dar uma olhadinha aqui no telão. Vamos lá então, lembrando, grupo D, os times estão já na sétima, oitava rodada, mas o grupo D, como tem menos partidas, são quatro times, está na quarta rodada, que já é o retorno do grupo D, né, a primeira rodada do retorno. Todos os jogos sábado às 2 da tarde, então pelo grupo D a gente tem Barra do Piraí e Porto Real, no ginásio municipal já Cira Budi em Barra do Piraí. Vamos dar uma olhadinha agora no próximo jogo, agora pela oitava rodada do grupo C. Sábado às 4 da tarde, Angra dos Reis, às 2 da tarde, Angra dos Reis enfrenta 3 rios no ginásio poliesportivo Getúlio Campos Teles, em Angra dos Reis, Angra jogando em casa. E o outro jogo do grupo C será entre Paraty e Paulo de Fronten, na quadra da escola do Pantanal, em Paraty, atenção, com preliminar feminina. Esse jogo, então, entre Paraty e Paulo de Fronten, vocês cheguem antes para prestigiar. E também vai ter domingo preliminar feminina no jogo de Barra Mansa, os detalhes no ge.globo.tv Rio Sul.